Olá, pequenitos! Olá, pequenitos! Tudo bem com vocês? Sim! Hoje o nosso vidinho é especial de Páscoa! Todo mundo, a maioria dos pequenitos, vai ganhar da sua mamãe, do seu papai, da sua titia, dos seus padrinhos uma lembrancinha de Páscoa! E hoje a gente trouxe o vidinho do nosso pequenito Arthur que ganhou várias lembrancinhas de Páscoa, né? E ele quer dividir essa experiência com vocês Ele quer mostrar o que ele ganhou Vamos juntos descobrir o que o nosso pequenito ganhou? Olha que pacote mais lindo! Primeiro que ele ama o mundo vita, igual vocês do canal E a tia dele fez essa embalagem para ele, a tia Mi Então a gente agradece muito a tia Mi por esse presente, tá bom? Agora a gente vai mostrar para vocês o que tem dentro desse presente Gente, aqui é muita coisa, né, filho? Pega para os pequenitos ver Um Kinder Ovo! Um ovo do Kinder Ovo! Bem lindo e grandão! Gente, a gente vai fazer depois um vídeo separado para abrir o brinquedinho do Kinder Ovo para vocês, tá bom? Esse vídeo é para ver o que ele ganhou tanto Então ele ganhou um Kinder Ovo Muito legal! O que mais? Pega aqui dentro, o que mais que a gente ganhou? Um ovinho! Um ovinho pequeno! Esse ele ganhou na escola que ele vai É! Tá da Licínia Aguazelho! Tá bom? E... O que mais que tem aqui dentro? Que legal! Esses aqui são os ovinhos de chocolate ao leite da Patrulha? Canina! Canina! Gente, a páscoa é muito gostosa, né? E ainda mais que vem com tanta coisa boa Esse ele ganhou da titia dele, Liliane E esse aqui é uma barra de chocolate Latte! Latte! Barra de chocolate da garoto Esse ele ganhou da vovó Bete É! Que legal! Isso! Esse aqui bem grandão, o ovão Foi a primeira coisa que a gente mostrou ele ganhando Da titia Viviane Também todas as... Ele tem a titia Viviane e a titia Liliane As duas amam ele de montanha Olha! E tem mais um... M&M De chocolate! Esse aqui ele ganhou da titia Mi e da titia Lili Nossa! Que legal! Tá ganhando muita coisa O que mais tem aqui dentro? Pega pra eles verem Veio uns colantes Colantes de quem que é esse aqui? Você aí em casa já conhece, claro, né? Do tio? Vida Vida Da Maria Clara e Jatapê Veio mais Kit Katz também Tá vendo, pequenitos? E veio um Kinder Ovo Pequenininho Que ele ganhou da vovó e já comeu Isso é tudo que tinha de surpresinha Então se você gostou do nosso vidinho Se inscreve no canal pra não perder, tá bom? Fico muito feliz de vocês terem assistido até aqui E continue assistindo, tá bom? Um super beijo e uma feliz Páscoa Tchau, pequenitos!